Um dos setores prioritários para o SEBRAE São Paulo é o agronegócio. Não só pela importância que ele tem no cenário estadual e nacional, mas especificamente na região de Barretos, por ser uma região vocacionada ao agronegócio, nós temos uma capilaridade, uma atuação muito agressiva em várias cadeias produtivas. O município de Guaíra é um case de sucesso, exatamente porque nós conseguimos, através da atuação dos nossos consultores e analistas, ajudar os produtores a formalizar a associação para que eles conseguissem, de forma conjunta, fazer todo o processo de produção e, principalmente, o de comercialização, fazer com que o produtor enxergue a propriedade como, de fato, um negócio e que ele consiga gerir todo esse processo. O projeto de agricultura e leite da cidade de Guaíra tem por objetivo capacitar produtores rurais da cidade, que esse grupo foi formado há alguns anos e, com o decorrer desses anos, o CBR São Paulo vem acompanhando esses produtores justamente para poder desenvolver a competitividade junto a esses produtores. Ou seja, produzir mais, reduzir os seus custos e trabalhar de forma mais rápida para poder entregar o produto que ele produz diretamente para a merenda escolar e também para outros mercados existentes dentro do município e também da região. Com relação aos resultados que esses produtores almejam em relação ao projeto, é justamente aumentar o faturamento de suas empresas e, consequentemente, gerar uma lucratividade maior. Esse acompanhamento do SEBRAE, juntamente com a Prefeitura e o Sindicato, o SEBRAE veio aqui para dar um suporte para a gente, principalmente na parte, nós começamos na parte do leite, onde há quatro anos atrás a gente conseguiu colocar o nosso leite na agricultura familiar. E eles sempre orientando que a gente deveria montar a associação e mais para frente a cooperativa. E agora a nossa cooperativa vai estar sendo registrada lá na Junta Comercial de Franca, graças a Deus. Não tem dia, não tem hora, qualquer hora que a gente precisa eles estão sempre apoiando. É evidente que o trabalho do SEBRAE, a partir do momento que ele capacita esses produtores, ele ensina eles a se organizarem, a se formatarem como associação para poder fornecer de forma adequada esse alimento que é demandado pela Prefeitura, nós conseguimos fechar toda essa estrutura e criamos, Guaíra, nesse caso específico, é um case que nós temos uma alegria muito grande. O apoio é imprescindível que nós estamos tendo da Prefeitura Municipal de Guaíra, através do prefeito José Eduardo Leles, que desde o início do projeto se mostrou super entusiasmado e abriu as portas da Prefeitura para que a gente pudesse fazer essa interface. Existe uma lei federal onde toda a Prefeitura do Brasil é obrigada a comprar no mínimo 30% da agricultura familiar. E a compra pública, especificamente aqui na cidade de Guaíra, tem um papel fundamental. Por quê? A Prefeitura Municipal leva isso muito à risca e compra esses produtos, a bebida láctea, a parte de horticultura e também o peixe do pequeno produtor local. Nós temos condições, através da elaboração das nossas nutricionistas, de forma adequada, equilibrada, fazer uma compra superior a esse valor mínimo exigido. É um case que nós temos uma alegria muito grande, onde é um ganha-ganha total. O aluno que pega uma merenda de altíssima qualidade, a Prefeitura que investe no seu pequeno produtor e o pequeno produtor que tem condição de gerar emprego, gerar maior receita dentro do município. E nós resolvemos fazer uma reunião com os produtores e ver o que eles produziam, o que eles conseguiriam entregar para o município. E assim começamos. Ele tem uma produção pequena, então ele tem condições de cuidar dela melhor. Nós recebemos o produto fresco. Ele é colhido de manhã e até a hora do almoço ele já está entregue nas unidades. Então ele chega fresquinho. Nosso sindicato sempre esteve junto com essas pessoas e dando também um aporte na parte física, fazer reuniões, parte de contatos com esses produtores. O sindicato financeiramente está dando todo o apoio para que não pare esse processo. A gente entra com algumas ações de capacitações coletivas e individuais para justamente trabalhar essas dificuldades existentes no grupo e fazer com que ele seja mais competitivo e possa ganhar mais dinheiro com a sua produção.